Música Salve rapaziada, VTZ na voz E hoje eu estou aqui para fazer um tutorial para vocês sobre escala musical no piano roll Vejo que muitos tem dificuldade em acertar na escala Ou usam muito midi para entrar na escala que querem Sendo que dentro do próprio FL Studio tem a função de colocar no piano roll dentro da escala que quiser Bom, primeiro você abre o piano roll E você vai notar que dentro do piano roll tem os espaços brancos e os pretos E olhando para isso você pode pensar que o motivo de tudo isso É porque as notas brancas estarão em espaço branco e as notas pretas estarão mais escuras Só que não tem nada a ver com as cores das notas e sim com a escala do piano roll Naturalmente o piano roll que você está vendo estará em dó maior E para saber isso é só você ver se o C5 está marcado de cinza E para mudar isso é bem simples Primeiro você vem aqui na seta ao lado dessa chave Após isso você vem em View e agora vem em Scale Highlight E aqui vocês vão ver as escalas e as notas Primeiro de tudo você seleciona a escala que vocês querem Como de exemplo vou selecionar a escala de menor natural Bom, vocês podem perceber que as cores brancas do piano roll já mudaram Agora é só fazer o mesmo caminho e selecionar a nota que desejam Eu como exemplo vou selecionar a nota Fá Sustenida E pronto, agora você tem seu piano roll na escala que você selecionou Todas as notas brancas se combinam Então você pode colocar um ponto em qualquer nota branca que está à mostra que vai combinar E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma